O Sr. Rodrigues Torres de Araújo Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Se está presente. Convido também o padre Melito Ornelas, representante da Conferência Nacional de Bisco do Brasil, a CNBB. Convido também a Sra. Maria Hermínia Siliberti, do Conselho Federal de Psicologia. Mais uma vez agradecendo a todos e a todas, agradecendo os componentes dessa mesa de abertura. Eu passo a palavra para a Sra. Rosana Doria. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu represento a Abraped, Associação Brasileira de Psicologia nas Emergências e Desastres. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, os organizadores, os coordenadores deste evento, dessa possibilidade do ciclo de debates, que é o CONFIA, o CFP e a Cáritas. E gostaria de fazer um agradecimento especial ao deputado Glauber Braga e a sua equipe, que nos apoiou também, pela sensibilidade que ele teve em abrir esse espaço, em apoiar esse debate, que é de extrema importância. Eu penso que essa sensibilidade foi bastante ampliada, uma vez que ele também teve uma vivência muito intensa de desastre na sua comunidade. Tenho certeza que isso teve uma grande influência e que aumentou esse olhar e essa vontade de ajudar as comunidades afetadas. Agradecer aos presentes e aos internautas, aos ouvintes e falar da importância desse momento. Seria muito fácil citar algumas coisas que estão sendo divulgadas na mídia, na TV, esses desastres todos. A gente tem Santa Catarina, a gente tem Rio de Janeiro, em vários locais, se nós quisermos, nós vamos abrir uma TV, abrir um jornal, uma internet e nós vamos acompanhar. A grande preocupação não é só esta, é esta também, mas é principalmente aquilo que não é televisionado, aquilo que não é falado, aquilo que não é noticiado e que são pessoas que estão sofrendo de uma dimensão muito grande o sofrimento delas. E para encerrar a minha apresentação do meu bom dia para vocês, eu me coloco aqui com um desafio e me pergunto, por que será que com tanto desenvolvimento, com a tecnologia da informação tão capaz de trazer esse mundo de uma forma mais horizontal, porque a gente acessa qualquer um a qualquer momento, a gente está vivendo ainda os desastres e as diretrizes não estão dando conta deles, apesar de eles estarem acontecendo em maior frequência, em maior intensidade e os danos estarem causando maiores sofrimentos. Então, assim fica esse desafio para a gente aqui no sentido de pensar que diretrizes e por que com tanto desenvolvimento a gente ainda não conseguiu fazer as nossas diretrizes acompanhar. Obrigado, obrigada, Rosana. Passo a palavra agora ao Sr. Corsino Medeiros. Senhores componentes da mesa, Padre Nelly Tornelas, em nome de quem, ou na pessoa de quem, eu cumprimento todos os componentes da mesa, e aproveito e sejo para cumprimentar a todos os presentes a essa reunião. E devo dizer que a nossa satisfação é muito grande por estar presente a esse evento, representando os afetados por desastres socioambientais. Devo dizer ainda que esta lacuna foi sentida até então e parece que de hoje em diante vai ser preenchida. Os afetados por desastres sejam desastres provocados por chuvas excessivas ou desastres provocados pela ausência de chuvas, as secas continuadas e recorrentes no nosso semiárido, seja por outros tipos de desastres socioambientais quaisquer. A verdade é que as decisões não podiam e não podem ser tomadas por pessoas que não viveram, mas apenas viram pelos noticiários, sentiram pena e ponto final. Ou que estão em seus gabinetes, em salas com ar-condicionado, mas a dura realidade de quem está no furacão dos desastres não é brincadeira não. e essas pessoas que são seres humanos e cidadãos como nós têm que ter voz. Esse sentimento, essa dor, essa emoção que quem está fora não sentiu, é preciso trazer para as reuniões, para as conferências, para as decisões, enfim, para que possamos ter em breve tempo um planejamento a nível nacional, um planejamento a nível de Brasil para prevenção dos desastres socioambientais. não podemos continuar tratá-los como um caso de polícia, como uma operação de guerra somente naqueles momentos cruciais quando acontecem. É preciso que tenhamos uma política permanente de prevenção e de preparação para os eventuais desastres. é isto apenas que eu queria dizer nesse início de atividades e gostaria de fazer votos de que todos nós tenhamos uma participação ativa e produtiva a fim de que todo o nosso país se beneficie das nossas atividades. Muito obrigado. 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 senhor Cristino Medeiros, do Movimento Nacional de Afetados por Desastres Socioeambientais e Monades. Passamos a palavra agora ao senhor Marcelo Pires de Mendonça, coordenador geral de Mecanismos Formais e Participação Social da Secretaria Geral da Presidência da República. Bom dia então a todos e a todas para nós da Secretaria Geral da Presidência da República é uma honra e um prazer estar aqui nesta casa deputado no Congresso Nacional discutindo participação social democracia participativa a casa da democracia representativa chamando essa excursão para nós é assim muito interessante e é assim que a gente acha que deve ser feito e também vice-versa os conselhos nacionais as conferências chamarem os deputados chamarem os vereadores prefeitos senadores para irem lá nas conferências tanto municipais como estaduais são 13 que estão acontecendo agora simultaneamente e nós não vemos nenhuma dictomia entre a democracia representativa e a democracia participativa a presidência da república insiste o governo federal insiste em que no final do governo da presidência Dilma nós tenhamos uma política nacional de participação social uma política de estado e não mais de governo mas eu queria saudar a mesa saudar a mesa saudar o deputado Olímpico Portela por acolher a solicitação do Conselho Federal de Psicologia das Cáritas todas as entidades que compõem a articulação nacional dizer que quando da Fátima Bezerra a deputada Fátima Bezerra foi presidente desta comissão eu trabalhava aqui na Câmara e participei muito desta comissão que é a criação desta comissão a criação da comissão de legislação participativa aqui no Congresso Nacional é uma vitória da democracia representativa e a vitória da democracia participativa é uma vitória da sociedade civil que pode vir aqui como está vindo agora discutir aqui no âmbito do Congresso Nacional questões relativas a conferência a conselho e o papel do Congresso Nacional neste contexto é saudar o deputado Glauber Braga que tem aí um papel fundamental como relator desse estatuto o padre Nelito o o Corsino Medeiros do Movimento Nacional de Afetados e eu queria saudá-lo especialmente porque ninguém melhor do que os afetados exatamente a gente acha isso mesmo podem contribuir na discussão de como o governo deve agir e a melhor forma de agir diante dos desastres e também na sua antecipação na sua capacitação dos Nudex na prevenção na promoção da intersetorialidade entre os ministérios para o Ministério das Cidades participe mais da saúde que tem uma integração para que se evite alguns não tem como evitar mas alguns sim ou se preparar para os que virão para que não tenhamos que as casas podem até caírem mas que as vidas não se vão né é a nossa amiga Rosana né é dá pra pede enfim e dizer né é que o ministro Gilberto Carvalho né saúda esta iniciativa que nós estaremos aqui à disposição é do debate a gente quer né é precisa né termos é em algumas áreas ainda da do governo federal e em alguns segmentos né uma participação maior mais efetiva da sociedade civil né na área de defesa civil a gente sabe que a população né a população as pessoas participam efetivamente estão lá estão lá nos no deck na hora do desastre na hora da 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 solidariedade a sociedade civil as pessoas comuns nunca faltaram no entanto é necessário uma outra mão que é a mão da institucionalização desta participação né de darem condições adequadas aos no deck aos núcleos lá nos municípios fazer com que os mecanismos né onde a sociedade está presente ou deveria estar sejam tenham uma maior participação da sociedade civil como né nos conselhos municipais de defesa civil nos estaduais e no conselho nacional de defesa civil né a secretaria geral da presidência da república é insiste em dizer que os conselhos nacionais são por si só pela sua natureza né é necessário é algo é algo assim é governo e sociedade civil conselho que tem apenas a sociedade civil ou onde apenas a sociedade civil participa não é um conselho né é uma entidade e onde ou apenas o governo participa e compõe algum conselho nacional não é conselho de políticas públicas é uma extensão do governo e não deveria se chamar conselho conselho nacional pressupõe governo e sociedade civil discutindo a mesma temática formulando ideias e tentando executar e em alguns casos até participando da gestão portanto a gente imagina que esse debate é muito interessante é apenas o início e eu queria agradecer mais uma vez o convite ao conselho federal de psicologia as cargas e a comissão deputado nós estávamos aqui ajudando e contribuindo nesse debate obrigado agradecemos a participação do senhor Marcelo Pires de Mendonça da Secretaria Geral da Presidência da República e passarei a palavra agora ao padre Nelito Ornelas meus cumprimentos aqui à mesa colega de mesa meus cumprimentos aqui a essa seleta plateia que vem aqui movida por uma causa única que é com certeza a promoção da vida a defesa a defesa dos últimos daqueles que são de fato os que estão sofrendo diretamente pelas mudanças climáticas mudanças que estão ocorrendo e também estão sofrendo eu diria pelas políticas sociais inadequadas eu aqui falo em nome da Conferência Nacional dos Bios do Brasil em nome da Cáritas Brasileira Rede Cáritas e também em nome do Fórum Nacional de Mudanças Climáticas e Justiça Social eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento eu diria um momento crucial da nossa história agora no mês de maio é o ponto crítico é o ponto divisor da história aquilo que os cientistas previam que não poderia chegar que eram os 400 400 ppm que é o número do aquecimento global das emissões de gases do efeito estufa que depois chegasse dos 400 não saberia o que poderia acontecer chegamos agora no mês de maio então essa situação agora está na encruzilhada aí me faz lembrar uma vez eu participava de um seminário de um congresso em que estava presente o Fidel Castro ele abriu aquele congresso dizendo assim é das dos estercos mais fedorentos que nascem as rosas mais perfumadas eu concordo com ele eu acredito que agora chegou o momento em que nós não aguentamos mais essa situação chegou o momento em que a sociedade toda está gritando não dá mais para esperar o que está hoje em jogo aqui é o modelo o modelo atual do formato do capitalismo o que está em jogo aqui o nosso modelo de consumo o que está em jogo aqui são as políticas ditadas pelo mercado política monetarizante economicista em que tudo virou mercadoria então nós estamos aqui de fato num momento histórico creio eu que daqui poderá nascer e vai nascer já está nascendo algo que poderá dizer não somente para o Brasil mas para o mundo basta precisamos repensar a forma de vida no planeta eu me recordo que uma vez eu participava de um debate com o doutor Washington Novaes sobre a vida do planeta e ele pintou com todas as cores uma jovem desesperada falou mas doutor o senhor não apontou nenhuma saída será que não tem solução para fazer algo para salvar a vida do planeta e no planeta ele falou tem uma saída eu fiquei assustado porque uma é muito pouco ele disse é nós escutarmos as populações originárias os povos tradicionais os indígenas os ribeirinhos os quilombolas os vazanteiros pescadores artesanais agricultores familiares os camponeses seringueiros catador de coco de babassu os que cuidam do material reciclável esse pessoal todo isso os povos originais ele dizia desses povos nós herdamos três princípios que se nós colocarmos esses princípios em prática na sociedade nós podemos sim salvar a vida do planeta e no planeta e ele diz quais são os três princípios dos povos originários é a partilha do saber é o que fazemos aqui hoje autonomia tecnológica porque esses povos não estão mergulhados no consumismo eles produzem aquilo que eles precisam para multiplicar a vida e não delegar poder aos outros mas aquilo que é de responsabilidade cada um cada qual assume quem sabe não seria a hora agora de nós aplicarmos esses princípios na nossa sociedade uma lei que seja assim uma lei que bom que o Brasil já está dando exemplo nesse sentido mas precisamos de avançar mais uma lei que inclua de fato as populações atingidas porque ela que tem que dizer a sua palavra e nós que estamos agora saindo eu saí agora de dois grandes momentos muito importantes para a vida do nosso país eu articulei a quinta semana social brasileira que aconteceu aqui em Brasília com 250 participantes de todos os nossos estados e foram três anos de processo cujo tema central era estado para que e estado para quem e nós demos voz aos prejudicados pelas políticas desastrosas ou desastrantes ou desafiantes para a vida da população então os impactados pelas políticas do estado demos voz aos ribeirinhos demos voz ao pessoal do comitê da copa que já são 200 mil pessoas prejudicadas pelas obras da copa escutamos monades os afetados pelas mudanças climáticas escutamos os afetados pelas atividades mineradoras escutamos os quilombolas os indígenas os pescadores artesanais também nos seus territórios também destruídos e lá o grito foi único o problema não é o estado o problema é este estado que não está ainda afinado com os interesses legítimos da população sobretudo dos últimos e para finalizar o grande grito que foi dado foi o seguinte temos que aprender com os nossos irmãos da América Latina os indígenas Aymar e Kétua que nos ensinam a viver e já colocar na sua constituição do Equador e da Bolívia a sociedade do bem viver e nós acrescentamos do pertencer do conviver e do ser que inclua todos e para viver a sociedade do bem viver precisamos fazer sete caminhos para a paz a paz para trás que é com o nosso passado pessoal e coletivo e isso implica injustiça retributiva a paz para frente que é com as gerações futuras porque nós tomamos empréstimo belas e devemos usar bem e devolver melhor depois a paz para cima que é com a nossa espiritualidade e os nossos ancestrais a paz para baixo que é com o ambiente onde nós estamos a paz para a direita que é com os vizinhos para a esquerda com a família e para dentro consigo mesmo e segundo o povo Ketra e Aymara só chegaremos a este sétimo estágio da paz se fizermos os seis anteriores sem isso não há e quando chegamos ao chegar no sétimo estágio da paz vão aprender a viver a harmonia conosco com os nossos iguais com os diferentes com a mãe terra com a natureza e os seus filhos com a comunidade de vida que compõe esse conjunto conosco e com o espiritual eu creio que aqui nós estamos dando um passo eu diria de espiritualidade porque o que está em jogo é o futuro da vida do planeta e no planeta muito obrigado agradecemos aí as palavras do padre Nelito Ornelas da CNBB da Caritas e agora eu passo a palavra à presidenta presidente eu falo presidenta ou presidente não ela definiu que é presidente presidente do Conselho Federal de Psicologia Maria Hermínia se liberte bom dia a todos e a todas eu não sou a presidenta do Conselho Federal de Psicologia mas estou representando o Conselho Federal de Psicologia e quero saudar a todos saudando a Comissão de Legislação Participativa que no sentido de que nos apontou o Marcelo eu diria como diriam antigamente é a joia da nossa coroa aqui nessa casa e acho que a gente tem que dar muita importância e entender melhor essa comissão eu vou ler as minhas 52 páginas cada conselheiro mandou uns 5 minutos né então vamos lá gente brincadeira você rápida o CFP agradece a oportunidade de apoiar a realização desta atividade que tem o objetivo primordial de promover a participação da comunidade nas políticas públicas da defesa civil entendemos que a participação social é um direito humano garantido desde 1948 com a declaração universal dos direitos humanos ela já determinava que toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país quer diretamente quer por intermédio de representantes livremente escolhidos considerando que o processo eleitoral como é a expressão mínima da soberania popular o Brasil só viveu períodos de liberdade democrática entre 1945 e 1964 e de 1989 até hoje o que demonstra um longo caminho ainda colocado para que o princípio da participação se consolide a constituição brasileira de 1988 inovou a agregar elementos de democracia participativa à democracia representativa sua promulgação inovou na concepção e nas propostas para a participação social nas decisões sobre as políticas públicas a participação social prevista na constituição é um componente essencial da democratização do estado brasileiro já em seu artigo 1º afirma todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente no último período e aí acho que a próxima mesa vai estar abordando um pouco isso várias iniciativas buscaram democratizar ainda mais o estado ampliando o protagonismo da sociedade civil nos processos decisórios segundo informações do governo federal e aí se tiver errado vocês pegam aqui o Marcelo daqui a pouco né temos hoje em funcionamento mais de 30 conselhos de direitos 40 temas de políticas públicas foram debatidas em conferências que só num período de 8 anos mobilizaram mais de 5 milhões de pessoas em cerca de 5 mil municípios novas formas de participação surgem ou se expandem como mesas de negociação ouvidorias audiências e consultas públicas nesses dois dias durante as nossas três atividades estaremos dialogando sobre estratégias e ações para o fortalecimento da participação da comunidade em uma política essencial ao desenvolvimento do país a política de defesa civil e proteção possui características ímpares que a colocam em uma situação privilegiada a de poder propiciar ações intersetoriais promotoras de inclusão social e equidade colaborando para a consolidação de um Brasil democrático solidário e promotor do bem comum enfim uma política afinada com o que disse a presidenta Dilma em seu discurso de posse que eu peço permissão para ler um pedacinho é importante lembrar que o destino de um país não se resume a ação de seu governo ele é o resultado do trabalho e da ação transformadora de todos os brasileiros e brasileiras o Brasil do futuro será exatamente do tamanho daquilo que juntos fizermos por ele hoje do tamanho da participação de todos e de cada um dos movimentos sociais dos que labutam no campo dos profissionais liberais dos trabalhadores dos pequenos empreendedores dos intelectuais dos servidores públicos dos empresários das mulheres dos negros dos índios dos jovens de todos aqueles que lutam para superar distintas formas de discriminação lembrando dos muitos brasileiros e brasileiras penalizados com a falta de acesso a seus direitos constitucionais e que se encontre em situações de emergências desastres ou risco permanente enquanto estaremos aqui reunidos encerro levantando algumas questões que devemos enfrentar ao longo de nosso trabalho no dia de hoje o fortalecimento da organização política dos grupos mais vulneráveis a garantia de gestão democrática e fortalecimento da participação de todos os segmentos da sociedade civil organizada no controle social visando uma política permanente de Estado o combate a qualquer forma de injustiça ambiental e o apoio a políticas que promovam a qualidade de vida a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade socioambiental a formulação de políticas públicas intersetoriais integradas e que contemple ações de promoção prevenção proteção e de cuidados o respeito à diversidade cultural as características e a necessidade de cada território e a transparência das informações sobre áreas e situações de riscos dos planos e projetos e da alocação dos recursos públicos aproveitando a bússola que herdamos do Betinho cito uma frase dele para encerrar que o desenvolvimento humano só existirá se a sociedade civil afirmar cinco pontos fundamentais igualdade diversidade participação solidariedade e liberdade bom trabalho para todos nós ao longo desses dois dias obrigado agradecemos as palavras da Maria Emília Silberti do Conselho Federal de Psicologia que representou o Conselho e o seu presidente Humberto Verona e nós vou fazer a fala final para darmos início então ao nosso seminário e a nossos nossos debates não nosso movimento ciclo de debates eu queria primeiro cumprimentar a todos aqui em especial a Caritas e o Conselho de Psicologia dizer da da nossa honra do Conselho Federal de participar com vocês ao Conselho de Psicologia e a Caritas nessa coordenação desse movimento tão importante para para o nosso povo o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia que eu presidi eu tenho a honra de presidir antes de presidir o Conselho Federal eu presidi o CREA do Estado de São Paulo dois mandatos sou de São Paulo cidadezinha ali perto de Campinas hoje Mirim e durante toda a minha vida que me lentei como profissional da área da engenharia um sonho padre Melito que tinha desde desde 10 anos de idade eu até dizia que eu já era engenheiro de manutenção porque eu engraxava sapato então engraxar sapato é fazer manutenção de sapato não é uma engenharia tem toda uma ciência também não é só dar o brilho do sapato não mas tem uma ciência dentro de tudo isso e lá em Minas Gerais onde nasci eles perguntavam é o costume do mineiro perguntar e aí menino o que você vai ser e aí moleque o que você vai ser quando crescer eu dizia que ia ser engenheiro civil então sempre tive a engenharia dentro de mim e numa pergunta feita por um colega de classe no primeiro ano de engenharia civil aquela época eu já contava com 17 anos na cidade de Campinas foi dito assim ao professor mestre o que é engenharia ele diz engenharia significa transformações dos recursos naturais em vez das pessoas sem causar danos ao meio ambiente eu vejo que esse significado da palavra engenharia ele é muito forte com relação ao que nós vamos debater aqui nós temos aí perto de quase 4 mil 3 mil 615 foi a última informação que eu tive posso atualizar esse número trabalhos ofícios e profissões mas a nossa constituição federal ela estabelece no artigo 5º como garantia do indivíduo no inciso 13 que é livre todos esses trabalhos ofícios e profissões atendidos as qualificações profissionais que a lei estabelecer e dentro dessas qualificações que a lei estabelece nós temos 28 profissões regulamentadas entre elas o conselho de engenharia e o conselho de psicologia então são 28 profissões que elas foram regulamentadas porque se exercida indiscriminadamente pode causar danos ao patrimônio moral e ao patrimônio físico ao patrimônio das pessoas mesmo aos bens dela então essas profissões essas profissões o congresso nacional o país entendeu por bem regulamentada porque para exercer essas profissões precisa ter um notório conhecimento técnico científico que envolve a área das ciências ciência tecnologia inovação enfim a área da educação e aí o que a gente observa com relação mas por que o presidente do confé está dizendo isso é algum corporativismo o que que é isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui da defesa civil essa lei de defesa civil que lá atrás só falava de defesa civil e que vem agora na 12608 falar acrescentar a palavra proteção então é proteção e defesa porque defesa significa ficar na defensiva e para ter a proteção a proteção ela tem por base conhecimentos todo tipo de conhecimento desde o do Ribeirinho padre lá até o conhecimento do maior cientista do mundo essa essa área de conhecimento é que nós estamos disponibilizando através dos nossos conselhos para fazer essa proteção e essa defesa da sociedade civil falar em em planejamento urbano uso do solo uso do solo as cartas todos os documentos a gente percebe até na lei 12608 que os 15 do primeiro artigo realmente fala da política nacional de proteção e defesa do civil mas dos 16 do 16º artigo em diante são transcrições de leis existentes começando da lei do parcelamento do solo urbano lá de 1979 a lei a 6766 e depois vem passando por outras leis a lei dos recursos hídricos o estatuto da cidade e quando a gente olha toda essa questão passa pela sociedade civil passa pela participação de todas as pessoas e também desse notório saber desses conselhos de profissões que tem esses profissionais e que estão envolvidos no movimento para ajudar a minimizar essas esse sofrimento que causam os desastres que a gente apenas vê pela televisão lá de forma virtual eu fico imaginando o doutor Corsino que vivenciou lá no campo as pessoas que estão lá ou ajudando ou sofrendo com esses desastres como é que fica né psicologia deve entender bem como é que é essa situação doída para as pessoas e a engenharia e a engenharia essa definição desse professor no meu primeiro ano de engenharia me marcou muito porque eu fiquei imaginando que diz que no início do mundo era um caos e que aí Deus o grande arquiteto do universo o grande engenheiro do universo ele ele veio e colocou ordem no caos e acertou o planeta e colocou para nós profissionais para nós que adquirimos os nossos conhecimentos conhecimentos científicos ele colocou nas nossas mãos para administrar esse planeta para não haver danos a esse planeta então esses conceitos eles passam de forma inequívoca quando se vai falar no país de uma política de proteção e defesa civil nós temos que lembrar que as pessoas que precisam dessa proteção e dessa defesa elas estão em um determinado lugar do território e esse lugar está muito claro para nós se chama município é lá no município que ele está e é lá que a sociedade e todos tem que se organizar a gente vê que a lei 12.608 eu estava denominando aqui tem uma duas três quatro cinco seis sete leis dos 31 artigos dela do 16º em diante que envolvem sete leis que começam lá em 79 ou seja por falta de legislação não é legislação tem bastante o que falta é o engajamento é fazer com que as pessoas entendo é até um trabalho de cultura para que a gente possa minimizar isso então sempre cito um caso lá de São Paulo como presidente do CREA do estado de São Paulo uma chuva grande que houve lá e vendo pela televisão tudo alagado um local lá chamado Vila Pantanal e as pessoas perdendo todos os bens a televisão que ele comprou lá na Casa Bahia em 24 prestações a geladeira e aí deprimento a televisão normalmente ela vai entrevistar e ela quer ouvir ela quer ver sangue para poder dar ibope sobre o índice o índice da mídia tem que ter tem que ter sangue tem que ter morte senão parece que se não tiver coisa ruim parece que não funciona a entrevista assim ela está perdendo tudo todas as minhas coisas aí eu fiquei imaginando a vila chama Vila Pantanal o que que é Pantanal é um lugar onde inunda é uma área não digo nem que é uma área de risco é o óbvio então como é que os governantes permitem ocupação nessas áreas ah mas se não entrar nessas áreas o governo tem condição de os governantes tem condição de desapropriar áreas ter áreas sem risco tem condição tem dinheiro para isso o estatuto diz isso aí o 1608 está dizendo isso aí inclusive fala aqui nos planos de retor que as prefeituras que os municípios que é onde lá convive o cidadão que não deva aprovar loteamento nessas regiões e construir loteamentos e espaços para que a pessoa precisa morar a pessoa não precisa morar em algum lugar em lugar que não tenha risco essa política ela é fundamental porque senão nós vamos estar sempre fazendo prevenção e tentando depender do indefensado então nós temos que usar o conhecimento da ciência da tecnologia para não só ficarmos na proteção e na defesa e se realmente queremos proteger como é a palavra que entra agora nós possamos mudar esse cenário que passa sem dúvida nenhuma pela educação pela cultura das pessoas e pela organização da sociedade não só dos profissionais liberais dos profissionais universitários dos profissionais que tem conhecimento esse conhecimento tem que ser colocado o conselho de psicologia o conselho de engenharia à disposição desses movimentos sociais para que nós possamos realmente conseguir êxito ou seja conseguir que não haja dano às pessoas e que não haja todos esses males lá que ocorrem periodicamente toda hora a gente vê acontecer alguma coisa chegando agora dezembro dezembro e janeiro janeiro fevereiro perto do carnaval o que nós vamos ver é só áreas inundadas as pessoas perdendo bem deslizamento de terra pessoas sendo sepultadas vivas com deslizamento de terra é todo ano isso ora então significa que as ações que estão sendo feitas não estão surtindo êxito porque não continuam fazendo errado estamos dizendo que a nossa lei 5194 da engenharia ela diz o seguinte no artigo 1º da lei normalmente o artigo 1º é a luz que ilumina todos os demais artigos ele fala que costumamos dizer que é o espírito da lei a nossa lei 5194 no artigo 1º ela diz o seguinte que as profissões do engenheiro do engenheiro agrônomo são caracterizadas por realizações de interesse social e humano portanto o interesse social e humano é que caracteriza o nosso exercício profissional e que importem na realização dos seguintes empreendimentos aproveitamento e utilização de recursos naturais meio de locomoção e de comunicações edificações e serviços urbanos rurais e regionais dos seus aspectos técnicos e artísticos instalações e meio de acesso a costas cursos e massas de água e extensões terrestres e ainda coloca ainda aqui como atribuição nossa planejamento ou projeto em geral de regiões zonas cidades obras estruturas transportes explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária e agropecuária e isso vai daquela frase que as pessoas definiam na região e isso é importante dizer que o Conselho Federal não pode estar fora de um movimento que tem um movimento que tem um movimento para fazer um movimento de faculdade com mais de um milhão de profissionais em CREA com mais de 500 de cunha de cunha de cunha de cunha de cunha e nós temos que tem um movimento de cunha 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 cada um dado a federação tem um CREA cada um tem escriturias nós temos 800 entidades de classe esparramadas por todo esse Brasil para nos envolver nesse movimento para engajar nesse movimento para que a gente possa dar a nossa contribuição dar a nossa parte naquela de cunha 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 do ser humano não podemos fechar os olhos para isso então é com esse espírito padre Danito Maria Minha Marcelo Rosana Forcino que o conselho federal está aqui hoje para participar para que realmente esse movimento que foi por nós desenvolvido o ciclo de debates de proteção de defesa civil o seminário nacional sobre participação da sociedade na política de proteção e defesa civil realmente ganhe o engajamento e que nós sejamos os articuladores e façamos com que a gente consiga fazer as leis funcionarem então não é por falta de lei e até parabenizo os deputados os deputados que estão envolvidos nessa legislação legislação participativa de oito leis dentro de uma lei e que as leis são escritas no papel aceita imagino colocam para dar necessidade que elas funcionem na parte não é por falta de educação nós teremos execução porque não é a coisa que não é a coisa que não é nós vamos a isso para ajudar o governo para ajudar a cães de estados para ajudar o congresso internacional o interesse maior é o bem comum é o bem da coletividade de esta forma eu encerro as minhas palavras agradecendo todos os deputados que a abertura e nós comemos assento no plenário para que a primeira mesa é a disposição a ... ... ... ... ... ... Vamos lá. 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 Tem um restaurante aqui perto, um bandejão. Aqui dentro mesmo, a gente não precisa sair do prédio para poder retomar as duas horas. Mas, para não expandirmos. Nós vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Bom dia. Vamos lá. 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 Okay. Vamos lá. 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 Vamos lá.